Considere a seguinte afirmação. Se subir a montanha é difícil, então a paisagem compensa. Assinale a alternativa que contém uma equivalente lógica à afirmação apresentada. Bom, galera, questãozinha tranquila. Aí está a nossa sentença. Estamos trabalhando com o condicional, que é o nosso sim, então. E ele tem duas formas. A primeira, você vai inverter a ordem das frases e colocar uma negação. Observe, se subir a montanha é difícil, então a paisagem compensa. Vamos inverter e negar. Se a paisagem não compensa, então subir a montanha não é difícil. Observe a letra C. É o nosso gabarito, está vendo? Tudo igualzinho. E qual é a outra equivalência? Você vai retirar o sim, então. Vai negar a primeira. Vai colocar um ou e vai manter a segunda. Subir a montanha não é difícil. Ou a paisagem compensa. E com isso aí, a gente acabou de fazer as duas equivalências. E a nossa alternativa é a letra C. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.